Fala galera, acho que a Renta é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Black Clover Mobile E dessa vez, pra mostrar um pouquinho sobre o que chegou aí da segunda temporada E fazer, é claro galera, invocações, não tem como Estou aguardando há muito tempo, esperando aqui a chegada desses personagens, tá? Então sim galera, vou estar girando aqui, eu tenho 75, devo estar girando com vocês aqui mais ou menos uns 100, né? Dependendo aí do que for dando, conforme eu for fazendo os tiros aqui, né? Dependendo que venha, vou até 100 no máximo, tá galera? Porque tem aí a possibilidade do Rei Mago estar chegando, então a gente está assim, um pouquinho receoso de gastar muita coisa Então eu também vou dar uma segurada aí pra não dar mole galera, beleza? E claro, vou mostrar aqui tudo que chegou dos eventos para vocês, beleza? Então já deixa aquele likezão, se você não é inscrito, se inscreva no canal e ativa todas as notificações Pra não perder nenhuma novidade, tá? Primeira coisa aqui galera, chegou né? Pra gente, finalmente, pra quem está travadíssimo aqui Aqui ó, Fale com Carrono galera, finalmente chegou aqui pra gente continuar o capítulo, né? Porque a gente tinha travado, né? No capítulo 5 Então aqui já chegou pra gente o capítulo 6, pra gente poder estar fazendo Que é o desespero, tá galera? Aqui ó, a gente vai estar cumprindo tudo isso aqui Então dá pra seguir já no modo história no capítulo 6, tá vendo aqui ó? Capítulo 6 liberado pra gente poder estar fazendo aqui todos os objetivos E as tarefas que a gente precisa pra poder pegar as recompensas, beleza? Claro que ainda tem uma recompensazinha aqui pra gente poder pegar também Que é aqui ó, na parte do evento Tá vendo? No capítulo 6 a gente pega 1.200, tá? Então praticamente a gente garante o passe do evento Como assim Sky? O passe do evento? Sim cara, tem um passe no evento, vou mostrar pra vocês, tá? Então, tá aqui, o capítulo já liberou o capítulo pra gente Tá? Dá aqui das informações galera, que chegou pra gente Vamos dar uma olhada aqui nos eventos, tá? Temos aqui ó, Retiro Tropical, tá? Um evento muito legal, vou clicar pra mostrar pra vocês É onde a gente vai poder estar pegando este asta aqui, tá galera? Que na verdade lá no japonês chegou só na terceira ou quarta temporada, não lembro E aqui eles resolveram trazer junto com a segunda temporada Por quê? Não sei galera, estão realmente adiantando bastante aí os personagens, tá? Mas tá aqui o Asta, traje de banho, tá? Ele é um personagem galera, vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui no glossário, tá? É um mago bem interessante, tá? Ele é o segundo, tá? O segundo SSR aí, que é Defensor Red, ou Vermelho, né? Ou Poder Temos o Veto, né? Que veio aqui também pra gente com um banner E agora temos ele, tá? Recomendo o Veto ou ele? Galera, ele é melhor, tá? Se você não investiu no banner do Veto, nem precisa Você pega ele aqui e vai conseguir fazer lá o farm de boa, tá? O Asta aqui é bem interessante pra remover penalidades, tá? E qual a parte legal, cara? Qual a parte legal que eles fizeram aqui no Retiro Tropical Além, né? De a gente pegar o Asta de graça A gente ainda vai poder tá pegando aqui, galera A recompensa que é A sua Skill Page, né? A sua página de habilidade também de graça E fora aqui os vários equipamentos, tá? Que a gente pode tá pegando equipamentos LR, beleza? Tem uma caixinha só de equipamento LR Calma aí que a gente vai tá chegando lá, tá? E aqui, galera, nós temos o básico Que vai até o 7, normal Até o 9 E o desafio aqui, galera, vai até 5 Mas tem as estrelinhas aqui, ó E os equipamentos aqui também pra vocês verem, ó Olha esse equipamento, tá aqui mais 1.300, cara Recuperação de PV recebida mais 4 Enfim, temos alguns equipamentos aqui bem legais, tá? Bem legais que a gente pode tá buscando aqui Nesse evento UMP, ele fala aqui, ó Você pode receber mais itens de evento Ao concluir estágios com mago reforçado O número de recompensas adicionadas obtidas Será arredondado para baixo para o número inteiro mais próximo Ou seja, 66% Vai ser, sei lá, 60 Não sei como é que eles vão arredondar isso Mas vai ser o mais próximo aí do menor número Galera, lembrando Esses são os personagens que você tem que utilizar nesse evento Ah, mas não quero utilizar Cara, assim Faz primeiro os tiros que você tem aí, né O recurso que você tiver Antes de fazer esse evento, cara Vem aqui e faz primeiros tiros Para pegar esses personagens Igual eu vou fazer Por quê? Você pegando esses personagens Você coloca esses personagens Assim no seu time Que vai aumentar as chances de você estar pegando as recompensas Cara, é muita coisa 50%, tá, cara Olha só 50, 50, 50 Pô, é muita coisa Faz muita diferença usar os personagens do evento Neste evento, tá E aqui, ó Vamos lá Que temos também o passe de evento, tá O passe da primeira temporada está aqui ainda Tá vendo? Dá para comprar ainda Quem quiser comprar Temos o segundo passe Que veio também Assim, interessante Mas sendo sincero, galera Sendo sincero com vocês Eu preferi O passe do evento Ao passe da primeira ou da segunda temporada Pode juntar a primeira temporada Com a segunda temporada É interessante porque a gente pega uma carta, tá Ó Tique de seleção de passe de habilidade da segunda temporada A gente pode selecionar uma passe de habilidade Essa é a parte interessante, tá Do passe de batalha Fora os milzão aqui também, né Que é interessante Não deixa de ser interessante, tá O passe vem Algumas recompensas Bem legais, tá Bem legais aqui na primeira ou da segunda temporada Mas o passe do evento, cara Veio muito Muito maneiro Então, galera A gente tem aqui Um passe, assim Bem diferente, tá O começo da primeira temporada Você vê aqui, cara 71,90 Aqui também 71,90 Só que do evento é diferente, galera Totalmente diferente dos outros passes, tá A gente pode estar comprando com 1.500 cristais Não é caro, tá Se você completar aí o sexto capítulo, galera Praticamente Você já pega o que é necessário Pra você estar comprando isso aqui, cara Só completando o sexto capítulo Praticamente você já compra esse negócio aqui Aí, analisando aqui, galera Se você pensar da primeira temporada Tem recompensas legais Tem Mas olha esse evento, cara A gente pega aqui, ó Já vamos pegar essa aqui Que é a SR também Uma bem legal, né Sofreu um dano crítico Tem 30% de chance Quando você deu um reforço De 30% de defesa aumentada Por dois turnos É legal? Até é, cara Mas assim É uma bem Mais ou menos Mas aqui a gente pega A gente pega equipamento LR Tá vendo? E esse equipamento aqui é muito legal A recuperação de PV recebida Mais 4% Podendo chegar a 10% A mais de recuperação E temos ataque mágico aqui, ó Bombando, cara Bombando, tá E aqui também, galera O que a gente tem aqui de interessante A gente tem além disso, né Nós temos a roupa Tá vendo aqui, ó Uma roupinha aqui O traje, né Bem legal Do que ato Temos aqui também O traje da Carrono, né Também aqui, ó Isso daqui é de graça, tá Você não precisa nem pagar nada Aqui você vai ter que comprar Com 1.500, tá Mas, pô, cara Vale super a pena, galera Temos aqui, ó Itenzão brabíssimo aqui, ó Vários itens interessantes, tá E no final, cara A gente ainda tem mais uma A parte da habilidade do Asta, cara Então, assim Na minha opinião Vale a pena comprar Não agora, tá Espera pelo menos Até o Natal Faltam poucos dias Então, eu esperaria Na verdade Eu vou esperar Passar o evento de Natal Pra gente ver Se vai chegar realmente O Rei Mago Chegando Aí dá uma segurada, tá Foca no Rei Mago E depois você vem aqui Porque, assim Tem recompensas legais Mas, pô, cara O Rei Mago é o Rei Mago Então, se você não tiver Recursos suficientes Pra poder comprar tudo Dá uma segurada, tá Eu tenho bastante recursos aqui Mas, mesmo assim Eu vou dar uma segurada Mas o passe é muito bom Eu vou comprar Com certeza Só vou esperar Pra ver o que vai acontecer Lá no Natal, tá Então, aqui, galera A gente pode estar completando aqui Eu não vou fazer nada disso aqui Porque Eu quero ter que pegar O personagem primeiro, né E temos aqui As missões de evento, tá Conclua treinamento básico Quatro vezes Sete Treinamento da tarde, né Da noite Enfim Temos vários treinamentos aqui E com recompensas Bem legais também, tá Recompensas bem legais Esse aqui também, ó Baú de ingredientes Ih, rapaz Tem muita coisa aqui, ó Bastante energia Pra gente poder jogar E aqui as recompensas Conforme a gente for batendo A gente vai pegar aqui De graça, né E fechando aqui, ó Ticket de vocação de vínculo Até a conclusão da missão A gente pega aqui os cinco Tá vendo? Cinco aqui, ó Lindo e maravilhoso Vai fechar até os oitenta Mas eu vou girar primeiro lá Pra poder pegar mais recompensas aqui, né Cara, isso aí É bem interessante Então tá aqui Deixa eu mostrar o resto dos eventos Pra vocês Esse evento aqui Muito importante Muita recompensa Portal da reunião, cara É o portal aqui, né Que finalmente abriu Onde a gente vai poder Tá pegando um personagem Com essa chavezinha Ah, Sky Onde eu pego essa chave, cara Só você vir aqui, ó Missões avançadas Tem a chave aqui, ó Pra mim faltam três dias Pra poder fechar Eu preciso desses três dias Pra poder fechar a missão aqui, né Então Assim, depende Quando você começou A completar as missões, tá Eu dei, eu acho que Um ou dois dias Não completei Então eu fiquei um pouquinho atrasado Mas De resto aqui tá tranquilo Eu sei que eu vou pegar Um personagem de graça aí Tranquilamente, tá Voltando pra cá Portal da reunião Invocação Que é o que a gente vai fazer agora Agora Calma aí, calma aí A gente vai chegar lá Só terminar aqui Também tô muito ansioso, cara Tô muito ansioso Há muito tempo juntando recursos Pra poder fazer Aqui são os banheiros Que já estavam acontecendo, tá Aí como eu falei com vocês O capítulo 6 você completa Praticamente você compra o passe Aqui tem os recursos aqui também Aqui da arena tá fazendo Ah, chegou um novo Chefe de Mundo Eu pensei que ia ser o Chefe de Mundo azul Chegou o Chefe de Mundo Amarelo Beleza? Vou mostrar pra vocês também aqui Tempo de jogo Pra não ter mistério Aqui nos desafios, né Da temporada Desafios limitados Chegou o Chefe de Mundo, tá Esse aqui, galera Ah, não É o azul, né Pra mim tinha sido outro Completo aqui já A onda Caramba 4 Pá Beleza Chefe azul aqui Já foi até completo, né Tem a parte 2 Parte 3 Enfim, dá pra você jogar aqui E pegar Bastante Agora veio 100, né Pô, 100 é sim, né Tinha vindo pouco Tem 6 dias E 3 horas Que eu poderia estar fazendo aqui, né Pra mim era amarelo Que eu vi a moldura amarela Mas não É o azul mesmo, cara É que eu tinha visto no trailer Veio o azul Pra mim tinha sido amarelo Aqui já foi até completo Mas tudo bem HP zerado Se apertar aqui Eu já tenho que montar os times lá Igualzinho, né Temos a onda 1 E a onda 2 Não tem muito mistério aqui Beleza E aqui, galera Basicamente é isso, tá Na loja O que que eles apresentaram Pra gente de diferente, tá Apresentaram isso aqui, né Além, galera De você poder comprar o passe Pegar o primeiro skill page de graça Poder pegar a segunda skill page de graça Tem a terceira skill page de graça, tá Que você pode estar comprando aqui também Beleza E aqui, galera Esse baúzinho é muito legal Porque ele vem equipamento LR, tá Equipamento LR aqui, ó Que é da ataque, ataque mágico E dano causado Tá Bem interessante aqui Temos aqui também LR, né De defesa Muito bom Aqui de vida máxima Muita gente tá perguntando Ah, qual equipamento que eu boto Num personagem que tem cura Baseado na vida Tá aqui, cara Vida Vida pra caramba Temos aqui, ó Precisão Muito bom aí pra galera que precisa Resistência crítica Naumento de chance Coisa de imunidade Penalidade por dois turnos Aqui também Esse aqui também é legal Deixa eu ver aqui O outro Conceito de reforço 20% de velocidade aumentada Enfim, cara Tem basicamente aqui Muita coisa boa, tá Muita coisa boa aqui De equipamento LR Pra você poder tá pegando, cara Olha só Só equipamento brabíssimo Beleza E aqui, galera Só LR, tá Somente LR Beleza Vamos lá Centro de troca de chefe de mundo Aqui, galera Veio diferente, tá Aqui nós temos de SSR Tá vendo Até LR Esse aqui já não Esse aqui é o pozinho Que você tem pra poder fazer A partir de equipamentos Aqui alguns itens de equipamentos Esse aqui é do outro, cara Chefe lá vermelho Que eu não consegui o esquentão Infelizmente não consegui Não sei se vai voltar Vermelho Eu vou poder usar esse recurso de novo Mas tá aí Centro de troca aqui é normal Peça de mago, galera Tempo limitado A gente pode tá pegando aqui também, tá A gente tem como tá pegando até As peças do Asta, tá Até duas Tá vendo aqui, ó Até duas a gente consegue pegar aqui Comprando Aí você usa uma outra peça E pode comprar aqui Oito você compra As skillpades já certinho aí Pros personagens, tá Aqui os dois personagens já estavam acontecendo Acho que aqui não tem mais nada assim Interessante, né Deixa eu ver aqui Acredito que não, né Aqui eu acho que não teve mais nada não Então, galera Acredito que eu basicamente Eu mostrei quase tudo pra vocês Se não mostrei tudo aí Se ficou alguma coisa Deixa no comentário aí Ah, esquece Esqueceu de mostrar tal coisa Às vezes eu esqueço É muita coisa, galera Muita coisa, tá Mas Tamo junto Vamos tá Girando esse negócio Finalmente, cara Me desejem sorte Eu tô vendo muita gente com sorte Ah, meu Deus Tô até com medo, cara Tô com medo A galera ter levado a sorte toda Vou até fazer uns giros Aqui, ó Inicial Pra começar, né De graça Só pra dar aquela aquecida, né Dar aquela aquecida nos motores Pá Aqui, galera Tem também a disco page Mas eu não recomendo, tá Nunca vou recomendar isso aqui pra vocês Invocação aqui, não Pelo amor de Deus Vem aqui que você tem os dois aqui Ah, mas a chance é menor Ah, beleza Você tem os dois, tá Vai vir personagem Isso é importante Então, galera Vamos começar Me desejem sorte, beleza Ah, é Primeiro giro de 10, galera Vamos ver Me tira Ai, não, filho Ai, não Ai, tá fácil, cara Tá fácil Vamos ver se a gente consegue mais alguma coisa Pô Ai, sim, filho Vem Mais um girozinho Ai, não Que isso Já peguei a charme Peguei ela de novo, cara Ai, caramba Só falta o gaúcho Acho que o perde, maluco Ai, meu Deus do céu Meu coração Ó, não deu sorte isso não, hein Não deu sorte isso não Vou sair daqui, ó Saí Vou entrar e girar assim de novo, ó Repetir não deu sorte não Vamos ver Ih, veio outra que não deu muita sorte, hein Peraí que ficou meio estranho esse negócio aqui, ó Vou sair Dar aquela respirada na conta, né Você que... Dar aquela queimada na sorte, né Vamos de novo, galera Vamos de novo Ai, meu Deus do céu Já peguei os três, filho Já peguei os três, cara Não veio nenhuma skill page, tá Mas já peguei os três Deu sorte Eu vou sair de novo, galera Ó Repete o procedimento aí Pega mais manhã das paradas, hein Dá mole não, ó Até agora gastei 50, cara Só 50 Vamos lá Não brilhou Não brilhou Mas beleza Já peguei os três, cara Já peguei os três Vamos lá Mais um de dez, hein Tá Queimei dois Igual naquela hora Queimou dois, tá Eu vou fazer mais umzinhos aqui Pra ver se eu pego as skill page, cara Tô com os recursos aqui ainda guardados Vamos lá de novo Saí E vou entrar de novo, cara Vou entrar de novo aqui, ó Vamos lá Vamos queimar uns 600 aqui, ó Comprei já Beleza E vamos de novo, cara Vamos de novo Ah, meu Deus do céu Não brilhou, cara Não brilhou Agora eu fiquei preocupado Será que vai vir a skill page? Vou fazer mais dois giros, cara Como eu tô com 31 Eu vou gastar 2,400 Mas ainda assim vai valer a pena pra mim Eu vou tentar chegar os 100 aqui com vocês E vamos ver o que vai acontecer Vamos lá Se viesse skill page da Noelle Eu paro Paro, paro Caramba, cara Não veio nada de novo, galera Para, fala Para, 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 para Agora queimou a sorte toda, cara Queimei a sorte toda Calma aí que eu vou fazer o último giro aqui, né Basicão, 1,200 Dá pra gastar Não vai me desfalcar muita coisa, não Quase 30 mil mesmo Tá de boa Agora tem que ir, cara Agora tem que ir Mas skill page da Noelle Isso aqui é skill page da Noelle Caraca, peguei o Asta Que isso, cara Já peguei todo mundo Tá, eu não peguei nenhuma skill page, cara Mas com 100 giros eu peguei os 4 personagens, cara Tá de brincadeira Galera, que que é isso, cara Que que é isso Já peguei os 4, cara Vamos ver a contazinha aqui, ó A conta tá recheada, filho Agora sim E eu só gastei praticamente, cara Gastei, assim, muito pouco Gastei 3 mil Chegou a ser 3 mil cristais Muito pouco Peguei os 4 já, cara Então já dá pra fazer até meu time de farm aqui já Se eu quiser com os 2 Asta Ah, não, acho que os 2 Asta não pode colocar, né Mas dá pra fazer um timezinho de farm já maneiro aqui, cara Pra vermelho Aqui pra azul também Já dá pra fazer meu time de farm azul De boa o time de farm azul O time de farm verde Que tá meio ruimzinho de fazer, né Mas tá de boa também Ah, meu Deus do céu Tá muito bom, cara Tá muito bom Galera Veio bastante coisa legal, cara Bastante coisa legal Vai dizer que não Assim, eu vou dar uma guardada, né Não vou agora me Me empolgar muito com os gastos Veio bastante coisa legal Veio os 4 personagens Não tem o que reclamar Eu ainda posso estar pegando aqui, cara No portal da reunião Um outro personagem Que eu posso estar escolhendo, né Provavelmente eu vou pegar ela Pra poder maximizar O máximo possível Mas por enquanto Eu não vou nem escolher, tá Eu vou estar aqui Realmente Vou upar pra esses personagens que eu peguei Vou dar uma olhada Como é que vai ser E aí, galera Depois eu vou decidir Depois do dia 25 Se chegar o Rei Mago Eu faço um procedimento Se chegar Ou não chegar o Rei Mago, né Se for passar assim Deixar pra lá o evento, né Eu acho que não Acho que vai chegar Mas se deixar pra lá o evento Aí eu vou com força Aqui, giro mais 100 vezes E vejo que bate, né Vai que pego as skill pages aí Já peguei os personagens Agora tem que vir as skill pages, né Mas tudo bem Tamo junto, galera É isso aí Até o próximo vídeo Valeu!